Tômo de volta rapaziada, agora o segundo mapa prestes a começar, Energy contra Hellraiser aqui de Star Series, iLig temporada 5, Energy, equipe do Fungly, Ethan, Dapp, Cedric e Breezy, Hellraiser de Deadfox, ISSA, Poddick, Waxing e Angel, nós estamos aqui no mapa da Inferno agora, mapa de escolha da Hellraiser, e vamos ver se eles entram no servidor agora, porque na Overpass foi apenas uma equipe, né, apenas a equipe da Inferno que participou, galera sou o Bida, e aqui também teremos o Cap, a narração, fala que é pão, a galera fala bom dia Bidão, bom dia produção, bom dia produção, estamos aqui então para o segundo mapa, o primeiro mapa onde a equipe da Hellraiser chocou, chocou e não entrou e não jogou, absolutamente nada, começou melhor agora no faca, teoricamente vai jogar de CT, mas CT nesse mapa da Inferno tem se tornado uma constante dor de cabeça, então a economia é sempre difícil de manter, se tomar pressão aí no começo do round e perder o pistol, começa a azedar, já começa na desvantagem, né, com 3 rounds, depois o primeiro armado sem muitas granadas e o CT da Inferno se resume em granadas no final das contas, se você não tiver incendiários para parar os avanços, principalmente aí no bomb site da B ou B1, como vocês quiserem, realmente é difícil de segurar, naquela entrada você precisa comprar um tempo para a rotação chegar, joga o motor no chão e tenta ainda atrasar um pouquinho esses avanços, mas, cara, ontem a gente viu também outros jogos na Inferno e principalmente ali a parte do tapete sempre fazendo um bom trabalho, esse jogador que faz a entrada pelo tapete, no caso ontem foi o Taco fazer, ele enchia muito o saco, esse é o jogador que ele entra para dar o combate ali para dentro do bomb site, cruzando a mira com o jogador que passa pelo chucha, e se ele faz um bom trabalho e busca o jogador, ele libera praticamente já a entrada, porque o pessoal entra focado agora entrando na areia, então eu coloco de suma importância esse jogador que joga pela parte do tapete e também o domínio banana, acho que a Inferno é um mapa que tem alguns pontos, mas a gente pode resumir isso, de você tentar, sempre ter o domínio da banana tanto de TR e TR, como também ali na parte do tapete você fazer um bom trabalho. Acho que o do mapa realmente é esse, a parte do corredor, da banana, você tendo o controle daquele espaço como CT, você pode deixar quatro jogadores marcando o bomb site A, enquanto você ter aquele espaço de TR, você permite ter fakes, ter jogadas um pouco mais agressivas e além de prender jogadores certezas naquele bomb site da B, fragilizando assim A, então é o grande, realmente vai ser onde fica focado, você falou cara, o mapa que é o mapa CT, o mapa do Inferno, porém você precisa de economia, você tem as Smokes, você tem as Molotovs, então a equipe da Hellracers vai ter que mostrar muito serviço nesse tipo de quesito. Acho que é cortar a informação, quando você perde o domínio da parte da banana, o CT se recupera dentro do bomb site, isso você não sabe se tem ali um, dois, três, cinco caras ou se não tem ninguém. A partir do momento que você deixa, abdica de buscar essa informação ali na parte da banana, praticamente o bomb site da B fica totalmente suscetível a entradas, execuções de qualquer tipo de coisa e também você pode ser, tomar o fake né, ali uma smoke, você vai chamar a rotação, enquanto a entrada vai ser no outro bomb site e vice-versa também, se você perde o controle do tapete, toda a parte aí da mansão, dos apartamentos, também você fica suscetível a fakes e também aí na inferno você pode dar esse mais de game no adversário. Mas na minha opinião, acho que dá pra trabalhar, você tem, primeiramente você tem a liberdade de buscar alguns confrontos, tanto na banana, inicialmente é difícil e damos início ao round, o Bidão tá valendo aí, Dead Fox, sem colete com utilitários, enquanto o kit defuso, com trocação pelo meio aqui, o Breeze vai tentando dar o combate, mas quem encaixa a bala é o Zeke, levou mais um fogo aí, olha a pressão da equipe da Ennard chegando aí com muito, mas muito sucesso pelo meio e deixa apenas Dead Fox com 12 de vida e bonde que ainda cheio, mas já foi aí a pressão aí. É, eu gosto muito do pistol aqui no mapa da inferno, com maneiras diferentes, né, diferenciadas com agressões, stacks, não gosto de um pistol padrão, né, onde você coloca 3 na A, 2 na B, jogo recuado aqui nesse mapa. E o Ennard, dessa vez, deu um combate muito diferenciado, veio um pelo companheiro e o outro rushou tapete, né, então apareceu ali o Zeke, deu duas balinhas do Kampa e o outro companheiro dele deu mais um combate ali entre os tapetes, sensacional, mas ainda tem dois contra 4 aí, Dead Fox e Podic, bonde que entra no combate, bonde que já foi avistado, tem três jogadores do Monsatia e olha a posição do Ethan, pra marcar a B, ele tava lá na base CT, então tá muito bem posicionado a equipe da Ennard pra essa defesa, eles iam fazer o redomínio na B caso fosse pra lá, enquanto o Zeke vai aparecer, vai levar o terceiro dele do round e confirma assim, 1x0 o Ennard, um pistol excelente pra eles. Ultimamente tem se tornado uma tendência, né, os CTs não aguardarem o atropelo aí dos TRs e é o que aconteceu, os jogadores deram uma pressão no meio, tanto ali pela parte do meio falso e chegou um jogador que fez avanço total ali da parte da mansão, você vê aqui o Cerke, olha ó, pegou totalmente desprevenido o segundo jogador, eu acho que foi o Breeze que avançou ali pelo tapete também, levou mais um e aí praticamente já acabou o ataque da equipe da Hellraiser que não passou do meio de campo, então vai aí pra um round de apenas 6 vezes, o colante sabe do potencial dessa arma, tem uma smoke aí que deve ser aí pra base CT, vamos ver agora a desenvoltura do bomb site da B da equipe da Hellraiser. Caio, curioso que eu acho que as pistolas tem mais facilidade, a gente tem mais facilidade de acertar a HS quando o jogador tá de lado, né, quando você tá de pistola, quando tá de costas é impossível, quando tá de frente é normal, mas quando tá de lado parece que os tiros encaixam mais, né, isso especificamente com a pistol, aproveitou muito bem ali o sec, esses dois primeiros abates, agora vamos ver o avanço em direção a B, o Dab já tá em posição aqui por cima, pode surpreender o K, o Ethan já leva o segundo, tem uma smoke pra tentar se proteger e sai pro onde que vão, que ele parte pra cima do Ethan, vai se antecipar, aí é derrubado agora, tá atrás de volta, e o Issa sozinho agora no fundo do bomb contra 4 jogadores. É, e se buscar o bomb plant ainda fica de bom tamanho, mas esse round não é buscar bomb plant, né, você vai vendo aqui o Issa tentando juntar, segundo o spray, mas o Fungle vence na trocação, e o ponto fica pra equipe da Energy, mas esse ponto que a equipe da Hellraiser não bastaria plantar, eles investiram tudo, então é aquele round que não vai sobrar a economia, e esse terceiro round vem de brinde, vamos ver quem aqui leva a melhor, a equipe da Energy tem uma tendência aí a avançar nessas duas submetralhadoras, tem que fazer dinheiro, esse é o momento correto, e 2x0 no placar, a gente vê aí esse mapa um pouco mais equilibrado aí, os odds, né. Pelo menos aqui no início, já que eu escolhi o mapa do inferno, o pessoal dá um pouquinho mais de, é, acredita um pouco mais, né, na equipe, vamos ver se vai ser, se vai valer essa confiança toda do público. O Ox que já atingiu uma granada, o dano vai sendo causado, a equipe da Energy pode tentar capitalizar um pouquinho nesse ponto, né, eles tem 2 submetralhadores pra buscar as eliminações, a gente lembra pro pessoal, né, que os submetralhadores dão uma graninha bônus aí a cada eliminação, 600 dólares aqui, o Fugly e o Breezy, podem conquistar aí, abater nos adversários. É, vai tentando caçar aí essas eliminações, eu sei que aqui tá, Jimmy, 4 teoricamente não é o jogador certo pra buscar esse avanço, mas eu esqueci pra dele, chega o primeiro, segura o spray, leva a melhor, o Fugly aparece, e aí, 2 abates, tem o jogador no campanário, agora apareceu pro Risa, levou a melhor e o Breezy chegou ali e falou, é, eu vou roubar. Me dá uma, por favor, ele é uma voadora. Vou te roubei, me dá, vou te roubei. Ele é uma voadora ali, o verdadeiro, o Lindomar, né, não é sub-zero brasileiro dessa vez ali, mas garante o seu abate, hein, a gente vai ter o replay aqui do Fugly, né, fazendo esse estrago, conseguiu garantir então o terceiro pontinho da Energy, vamos ver se eles vão tentar manter esses submetralhadores e parece que sim, cara, parece que sim, vai ser mantida, e agora, Hellraiser tá na hora de mostrar o que não mostrou ainda em confronto inteiro, cara, habilidade. Bala, CS, né, tudo que falta, né, pessoal, aí tá realmente, a Hellraiser não entrou, num bom dia. Será que o Gil tá dormindo? Tem que acordar o Gil aí pra trazer aquela energia dele. É, verdade, até a torcida tá dormindo, eu duvido quem tá assistindo, mas tudo bem, vamos ver aqui, chegando a entrada da equipe, a Hellraiser vai contornando todo mundo pelo Xuxa, apenas um jogador e vai dando a volta, que é o Ox, que agora o Liss acaba parando também, que na realidade já cantou a bola que vai ser por aqui, mas mesmo assim é que a rotação da Energy não chega a tempo, primeira caiu, o Serk leva dois, aparece que o Fugly leva melhor pra cima ali do Angel, que reflexo ali, que falta de reflexo do Angel também, e agora fica nesse 3x2, então. É, mas tá saindo da Smoke, né, então chega um pouco a visão antes ali pro Fugly, por isso conseguiu esse abate, agora o Liss vai cair nas mãos do Vod, que mais um dabs na Smoke, encontra o Bandic, agora é o Ox, encontra dois, vai chegando ali, chama atenção o Davos, começa com o perder, ele tá dando a volta ao mundo, cara, o Ethan foi lá, meio falso, vai subindo o tapete, olha lá o Davos, chamou atenção, e agora o Ethan só finaliza e confirma um quarto ponto, então um round descartável foi vencido pela equipe da Energy do Hellraiser, pelo menos plantou a C4 o Ox. E onde a equipe da NRG tinha duas submetralhadoras, né, então fez aí um bom trabalho da equipe da NRG, segurou muito bem, apesar de ter cantado, telegrafado a entrada da equipe da Hellraiser, tinha apenas 3 jogadores, era um setup padrão de defesa ali pelo bombsite da A, mesmo assim conseguiu segurar, e no final das contas, né, Midão, a equipe da Hellraiser não tinha tantos utilitários pra usar, tinha algumas smokes, foi utilizado, mas não foi eficiente, aí acabou que todo mundo travou ali na parte da entrada, quando a NRG começou a iniciar os monotopes. Então é isso, 4x0, volta pra um round de apenas pistolinhas, o plant no round passado ainda deu uma graninha a mais, então esse aí traz um pouquinho mais de utilitários, mas mais uma vez, cara, a bala não encaixa da Hellraiser. É, não conseguiram fazer a passagem pelo Xuxa, tentou surpreender, vindo pelas costas do vídeo, mas a leitura foi muito boa da NRG, vamos ver agora o Vlad, se ele consegue fazer o caminho pra sua equipe, bonde que não aguarda, o Dead Fox ali também, os straits ali procurando informações, a equipe da Hellraiser prepara a sua estratégia aqui em direção ao monstro da área, aquelas smokes podem facilitar ali, garantir um plant, garantir uma economia boa, mas a NRG tem a vantagem total, 4 jogadores já em posição, com os melhores armamentos aqui, enquanto o Ethan tem todo o controle do corredor ali já nos seus pulinhos, isso foi isso, mas chegando, o Davos foi percebendo, isso vai conseguir, então ele bate, vai levar o segundo jogador, e agora a pressão, o Ethan não conseguiu fugir, problema pra ele, olha o Ethan que belíssimo spray, e vai levar o terceiro também que é bom, pressão pra cima dele, era uma ideia de split pro boom 7 da B, mas completamente frustrado. É, frustrado, e aí o spray encaixa muito bem aí nos jogadores da equipe da Hellraiser, mas parece que pegou senha, né, me dá um fome de cada vez, não apareceu, a força da pistola tá assim, quando você aparece vários, de uma vez, olha lá, 1, 2, agora é minha vez, diz o Dead Fox, e que cai em terceiro, então olha, então eu acho assim, você tem que jogar junto, joga com seu parcer, você tá um beitando pro outro, poxa, então aí não pode, aí acaba levando mesmo 5x0, esse round passado tinha aí um bom número de utilitários, mas a equipe da Hellraiser não jogou pra cima, né, e também morreu quando ela no bolso, morreu com as granadas, acaba perdendo, não veio igual esse round, tem a WP no Ox, que tem um formato agora, de quem sabe pode trazer de volta, mas já perdeu aí dois armados, então, vai azedando o caldo do feijão de novo, a NRG começa a melhorar esse mapa também, 5x0 no placar, e esse mapa aí, que é de escolha da equipe da Hellraiser. Cap, a gente sabe que no nível competitivo, né, quem erra menos, acaba ganhando, né, muitas vezes é mais no erro do adversário que você consegue encontrar as brechas e não nos seus próprios acertos, né, e o Ethan, cara, no round passado, ele errou, ele ficava pulando ali, muito escondido, não teve informação a tempo e mesmo assim não foi punido, né, então, Hellraiser não tá conseguindo aproveitar o erro do adversário, isso é muito problemático, vamos ver essa entrada agora aqui, não, domina o meio primeiro pra equipe do Hellraiser, fazem Smokes, fazem aqui as granadas todas, dominam, mas olha a confiança da NRG, né, o Sede que vai avançar e vai ver que o meio é todo deles ainda, então, pode entender que a jogada vai ser pra Baiton, a leitura da Energy pode sair mais cedo, o Ethan já percebe, vai ter Smoke agora pra segurar nos últimos segundos, ele tá segurando, nossa, olha como ele segurou o Smoke ainda, e agora lá vem a galera. 30 segundos, agora vai rolar a passagem, agora ele vai antecipando, o combate levou um segundo, vai tentando spray o Bud, que faz a troca, mas tem o Fugly, pra passar já leva um segundo, que spray maravilhoso, leva os três, a segunda arrastada foi maravilhosa, e a equipe da Energy fecha mais um round com Highlight e 6x0, bidão, fora o baile. Muito bacana esse 3D aí, né, passando no meio da Energy, mas quem vai passando também, por enquanto, é a NRG, cara, e isso, cara, belíssimo spray transfer, belíssimo trabalho, né, segurando as granadas, mas, cara, isso é muito erro da Hellraiser de não tentar cachegar, né, eles tem que tentar forçar o Ethan a sair, eles tem que tentar fazer o controle do corredor, eles não podem deixar esse domínio total. dominou o meio, a Hellraiser, puta, muito legal aqui esse domínio meio, mas, cadê? Não vai aproveitar, não vai deixar ninguém controlando esse espaço, deixar rapidamente a Energy dominar de volta, eles não estão conseguindo segurar o espaço do mapa, não tá dando nada certo, e isso é incrível, é inacreditável. A gente falou no começo do jogo, você tem que manter a posse, faz o domínio da parte da banana, você nem que não for agressiva, bidão, você mantém essa posse, você corta a informação, a equipe da Hellraiser faz o domínio e já tenta entrar, isso aí fica muito evidente, né, que eles vão tentar fazer isso e não trabalha com a possibilidade de fakes. Então, limita muito o setup que ele pode fazer. Quando é pra A, é pra A, eles vão investir, telegrafa a entrada, quando é pra B, você já nota essa movimentação na parte da banana, eu acho que primeiramente, você faz o domínio dessas regiões, isso é importante, você domina, tira, corta a informação da NRG, só a partir de então você pode trabalhar com mais tranquilidade. A equipe da NRG agora vem defendendo esse round bem recuada, o bombsite da B já perdeu ali o controle da banana, mas a Hellraiser tem apenas pistolas, e isso aqui tem que fazer no armado, pra quando tiver um pouco mais de armamento. Nesse round, a equipe da NRG sabe, no máximo é um forçado, você não vai, apesar de o loss bonus estar no máximo, a equipe da Hellraiser não é o tipo de time que fica forçando a cair colete no round, eles fazem sempre econômico. Ainda mais sem o plant da C4, sem o plant da C4, eles não tentam todos os equipamentos aí ideais, seria meio complicado, a Hellraiser vai lá, domina, mas agora o NRG joga totalmente recuado, cara, isso é algo muito poderoso, é um grande diferencial da Inferno que o full recuado, ele é muito forte, né? Então, agora a Hellraiser vai encurtando distância, vai chegando ali pro net com o site, e faz uma smoke no Nip, fingindo que vai ser pra A, mas na verdade é uma split B no meio da smoke da flamação, e o site derra um disparo. Acaba acertando aí, o bonde que deu um varado também aí no Angel, são dois jogadores que perdem bastante HP, mas o trabalho vai ser pro bom missário da B, tá aqui por cima, o Ethan vai aguardando, tem aí informação que os jogadores fizeram a passagem, enquanto a equipe da Nip vem rotacionando pela banana, já buscou aqui o Daps, mas o Angel caiu. Chega aí, o Ethan, e que bola que é outra, diz aí o Dead Fox, que impressionante, quando chegando nas costas, levando o primeiro jogador, demorou aqui pra buscar outro abate, e a equipe da Hellraiser não acredita nesse ponto, dá pra garantir esse ponto sim senhor, bonde que aparece, não viu ninguém agora, mas cedinho, ele pescou o adversário, três contra dois, será que faz, o abate é 2x2 de novo, o Dead Fox continua no fundo do bom site, o Issa tenta manotar, o Dead Fox agora mostrou a posição, o Issa buscou um abate, e o Fugly interrompado, a Hellraiser conquista no round, nada a ver, agora é o ponto, falei que o recuado é muito potencial ali, muito forte, mas aí, agora a Hellraiser conseguiu ganhar. Onde esse split B funciona muito bem, né, acho que trabalhou muito bem, e a adaptação da equipe da NRG nesse round foi ruim, o Ita aí, que a gente tanto elogiou, ele ficou ali numa posição da triple, porque ele foi eliminado pelo jogador que chegou na parte da banana, então ele ficou exposto à possibilidade, ele tava por cima da triple esperando o monotone, mas aconteceu isso, depois aí o Issa, que jogado, ele tava ali na parte do 3x, deu a volta, apareceu, levou o primeiro na trocação, não sei nem como ele ganhou aquela primeira trocação, o segundo daí foi mais fácil, tava de lado, e aí vai ficando nesse round, onde vai agora buscando o confronto, né, a NRG muda um pouco a postura, vem o armado pra Hellraiser, e a equipe da Energy vai tentar sim combater ali na banana. Vai dominar o corredor lá, a NRG, por enquanto, o Hellraiser joga mais recuado, deixam aqui um pouco o tempo passar, mas pelo jeito, depois da pausa, devem ter conversado aqui, entendido, né, que precisam batalhar pelo controle do corredor, precisam garantir aqui algum espaço de mapa pra atrapalhar a equipe da NRG, que não fecha bem, o caminho, sai pelo mundo, Ita, vai ser fichando agora, e eles, um passo pelo Hand, o Kai, também o Depth, e olha o Hellraiser, tem um caminho livre, um corredor, um tapete vermelho no caminho, e o Fugly vai ter visão aqui, o Smoke acaba com ele. A Smoke acaba, a Bang também tira a visão, agora o Angel vem tentando dar pressão, mas tá com 6 de vida, a Incendiária vai ganhar um tempo, enquanto a equipe da NRG tá pensando se vale a pena, né, Bidão, são 3 jogadores apenas, o Fugly, teoricamente, tá preso, já se movimenta, e isso aí é um adeus pro round, né, a equipe da NRG nem vai tentar atrás de volta, tem aqui o Issa lurqueando, pelo bomb site da A, vai tentar cortar a rotação, pode encontrar o Fugly ali pela biblioteca, se passa desavisado e toma uma só na orelha, acaba sendo eliminado, mais um bom abate aí do Issa, e o nome dele é Issa mesmo. Issa Murad, quase o Issa Murad, vamos ver aqui agora, adversário, direitinho, o Serk vai fazer ser pesca ali, é melhor, ele precisa segurar, o Serk vai caçando, hein, mesmo com pouca grana, Serk já leva mais um, cara, tem que guardar o Serk, né, exatamente, entendeu isso, Bonde, entendeu isso, o Oksic, por mais que eles tirassem o seu adversário, seria interessantíssimo demais pra eles, eles também não tem tanta grana assim, então precisam valorizar pelo menos 3 armamentos, agora, vai poder comprar de novo a NRG, mas deu pra ver na adaptação do Hellraiser, a batalha pelo corredor, e a NRG sendo surpreendida ali demais. Bidão, na minha opinião, acho que assim, a NRG tentou manter demais a posse, né, depois que passa aí os 50 segundos, você já tem aí a falta de smokes, incendiárias no seu bolso, você vai entrar em confronto franco ali com os jogadores da parte da caverna, então o que aconteceu? E cada, o jogador, os dois componentes da equipe da NRG não jogaram um pro outro, você vê, um tava dando combate e o outro tava tirando a cara, então na hora que foi tentar fazer o repique, já tinha o Oksic lavado por ali, então ficou um pouco mais difícil, e a equipe da Hellraiser vai tomando um jeito, né, rapaz, quem entrou na partida finalmente tem a possibilidade agora de um reset econômico da equipe da Hellraiser sair na frente buscando o Serk. O Serk foi pescar o corredor, tentou uma postura um pouquinho mais passiva ainda de predominar esse corredor, não foi aquele trabalho de GHAs, mulotovs e vai e vai, smoke, não sei o que, foi realmente algumas ganadas, depois o Valdário P tentou avançar, não deu muito certo, o Oksic agora, ele acelerou, hein? É, rapaz. Que acelerada. E a Molotov vai voar rápido, e o Ethan vai se defender, ele fica o primeiro, levou o primeiro jogador, vai ter o dead foco no caminho, que pesca ali o Ethan, e agora a vantagem de novo do Hellraiser, o Dabbs chega pra tentar resolver a parada, mas o Smoke já está no cara dele. Vai embora pro Flash pra aparecer aí o jogador, mas a equipe da Hellraiser não vai aproveitar esse bombsite também no momento, tá pressionando ali por cima, vem chegando aí o bonde que o Fugly vai ficando smokado, também tem o Breeze ali na parte do chute, puxa, e vai rolar esse avanço da equipe da Hellraiser. Então passa o primeiro ali, o Isa passa um pulando, tira a mira, o Breeze continua aparecendo por cima, o Fugly consegue dar cobertura, vem tentando chegar no bombsite 3x3, o Isa cego na passagem, o Oksic mais à frente, Fugly agora, já saiu o Breeze, olha só o Isa, derruba o Fugly também, o Dabbs vinga na sequência, mas é 1x2, vai tentar deixar uma smoke, enquanto aí se movimenta, tem poucas balas aí no pitch 14, né, mas dá pra levar os dois jogadores, vamos ver se o Dabbs vai fazer o reload ou não, enquanto o Oksic já vai deixando aí a Monotov, tá esperando o confronto contra o Isa, estreifou, viu, ganha informação, e agora o Oksic não pode dar mais a cara, vai só esperando, jogando tudo que tem no bolso, a equipe da Hellraiser, é o finalzinho, e na trocação o Oksic leva a melhor, e olha só, a equipe da Hellraiser encontra na partida aí uma chance, bidão, e vai aproveitando até o momento o terceiro ponto, 6x3. É a batalha do corredor, né, batalha pela bananha que a gente comentou antes do jogo, é tão vital, é tão importante, e cara, o Breeze jogou muito nesse round pra Energy, ele pegou ali uma informação, que os jogadores estavam entrando pelo meio, conseguiu fazer o recuo, pegou o cara no tapete, fez uma flash perfeita pra ganhar tempo da rotação do Dabbs, só que o Fugger jogou muito mal, né, ele se escondeu completamente do Bom Sight e falou, Breeze, se vira, o Breeze tava com 10 de vida, o que o Fugger tinha que fazer era no mínimo chamar atenção, era no mínimo segurar ali a passagem pra quando os jogadores tentarem entrar no Bom Sight e enfrentar ele, não o Breeze, que tava escondido, então o Fugger deixou o Breeze morrer, depois morreu igual um tanço, e aí facilitou o processo, né, o Dabbs no redomínio, ainda conseguiu levar uma eliminação no meio do Smoke, mas já não tinha muita situação, nem muita chance, e o Energy, depois de perder 3 rounds seguidos, sente que o High Races tá começando a ficar preocupante, vai ter que fazer um round econômico da NRG, faz umas pistolinhas ali apenas, e o High Races vai em busca do quarto round, será que acordou? Será que o gigante acordou agora aqui na Inferno? É, o começo da NRG nesse mapa foi imponente, né, 6 rounds na sequência, agora sim, a equipe da High Races se encontra na partida e encontra uma forma de jogar, jogou a fraqueza, qualquer de Aquiles da equipe da NRG tá sendo essa banana, por ali que sempre começa, você vê nesse round que perdeu no passado, começou com o Cerco sendo pescado, é necessário você dar a cara dessa maneira, sem bang, sem nada? É um modo de você pensar, né, Vidão? Se você pensa, eu vou fazer um pick, como é que você vai utilizar? Você vai entrar igual um caranguejo ali? Não, você vai ter uma WP cravada do outro lado, então fica meio óbvio que a maneira, o modo operante da equipe da NRG para hoje dar certo, mas isso aí também se deve a um pouco de displicência dos seus jogadores. Não, mas então, é que assim, quando você vem sem uma flash e tal, sem um contato, você surpreende um pouco mais o adversário, claro que você dá uma chance do cara reagir, mas se você tá na WP, você pode aparecer, você pode pescar o adversário sem ter muito tempo ali pro adversário fazer qualquer tipo de coisa, tá estrifando, pegou a informação, agora vai tendo que recuar, né, e realmente, cara, o combate pelo corredor foi o que deu uma tranquilidade muito grande pro Andy, ele ter no domingo aquele espaço, ele compartilhou, depois não deu mais, agora avançou em direção. Tá, vem chegando, aqui a pressão, fogre, não pega o botão abate, mas Dead Fox vai limpando, passando o rodo nesse bombsite da A. E agora já sobra apenas os jogadores do bombsite abertam pensando se vão realmente jogar, Bidão. Tem aí colete, o próximo rodo vai ser um armado pra equipe da NRG, e você vê aí já o Daps tomando água, cara, você acha que ele vai? Já tá ali, daqui a pouco ele acende um palheiro, tá, vai, vai, aí ficando numa boa relaxada aí o canadense, o Daps, que até agora vem, esse bombsite da B, eu acho que, eu falei assim, ó, ah, você vai, Cap, mas os rounds tá sendo tudo pra A, mas você vê aí que no começo de round, se você perde um jogador, ou se você vai forçar a rotação de um segundo jogador, e com isso enfraquece o bombsite da África, com dois jogadores você vai aumentar o ponto pra olhar, né, então, esse é o maior problema, se você sempre tá tomando a first kill ali na parte da banana, é hora de você repensar em como manter ela dominada, se até um certo momento você vai manter o domínio e depois você recua pro bombsite segurando algumas molotovs, ou se você vai tentar ainda lutar por eles, se for lutar, tem que lutar os dois, em sincronia, caso contrário, fica difícil, e a equipe da Hellraiser vem crescendo o jogo, 6x4, já começa aí a colocar, é bastante dinheiro no Bunkwax, tem 11 mil, e se deixar a equipe da Hellraiser, joga armada até o final, né, então, já começa a piscar ali o alerta, já tá em apuros a equipe da Energy deixando a Hellraiser pontuar tão bem assim, né, o mapa que a gente mencionou no início da transmissão aí, é interessante, do lado CT, caso tenha os utilitários e tudo mais, então a Energy tem essa oportunidade de continuar pontuando, mas tem que ser agora, não pode perder mais um ponto, eles vão começar a forçar todo o round, vai se desesperando da situação, vamos ver, o Oxfick, o Osgureker vai marcando ali a posição, o grande Quirilo, né, ô Quirilo, vai marcando aqui com a Smoke, ele é passagem do Nip, e entra, uma molotov que chamou bastante atenção, e o Hellraiser, olha só, Caip, a diferença do Hellraiser no início da partida, pro Hellraiser de agora, domina o meio, tem ali o Ender Spark no presença, chamando atenção aqui do Nip, mas agora, por tudo, nada se deu mal, e ao mesmo tempo eles são concorredores dominados, né, então eles estão com muito espaço no mapa, apesar da derrota dos primeiros jogadores, eles ainda tem uma grande oportunidade, porque eles estão separando a Energy, né, o Energy está com dois na B, dois na A, e um terceiro jogador que está no meio do caminho, entre os dois, vamos sair sem saber pra onde ir ainda. A leitura é que possa ser pro vamos sair de saber, você vê a posição da boleira número 4, o Cerch já recua, né, bem pra trás, está ali no meio termo, e a equipe da Hellraiser vai, certamente, chegar ali pro vamos sair de saber, tem a C4 aí em posse, na parte da banana, são dois jogadores, um marca ali, da parte do vaso, pode estar aí no boost, e o segundo pra dar combate no BTT, mas o BTT pode ser utilizado facilmente, mas é o item pra tentar dar o combate, chega aqui atacou a Bung, mas ele consegue tapar o Dead Fox, passou, levou a melhor, o Depth Vem tentando dar o confronto, agora vai aparecer o Bung em fileira, leva dois jogadores, e agora esse 3x2, vamos ver o Bond que vai tentar passar no meio do jogo, que surpreende, leva o Cerch, o Fungly não conseguiu atirar, agora sim ele vai derrubando, e vai encontrando isso, leva os dois, o Brizzy passou na frente do Fungly, e atrapalhou o companheiro, o que que acontece, olha a NRG também passou cano, e enfim a gente vê aí uma cara mais tranquila da equipe da Hellraiser, né Bidão? Voltaram, começaram a jogar agora. É, começaram a jogar, mas também né, não tá um jogo bonito de ver não, né? Tá horroroso. Tanto do Hellraiser quanto do Energy, esse round já teve vários jogadores alinhados, não teve um trabalho muito bom ali na defesa, a equipe da NRG, o avanço da Smoke do Hellraiser foi bem agressivo, o Chew ali deu certo, e o Peter tenta dar o combate, olha, a NRG perde cinco vezes em sequência, faz o outro round, e não vai tentar comprar tudo, mas já tem que começar a reavaliar a situação, né, porque o Hellraiser tem tudo para ele bater a partida agora, e seis rounds de TR, né, perdendo o pistol já estaria ótimo pro Hellraiser, eles tem a oportunidade de fazer um nove a seis ainda. O Depps fez um milagre no round passado, levando dois jogadores, segurando a C4 por bastante tempo também, vamos ver se vai conseguir fazer algum estrago aqui no financeiro dos adversários, mas não deve fazer tanta diferença também. É, mas chegando agora pro bom mensagem, tem aqui o Ethan junto com o Depps, pro Jackal deve ser que aqui a pressão é na banana por essa smoke, né, sendo efetuada pela equipe da Hellraiser, mas pode voltar, olha só, seus companheiros ainda continuam ali fazendo a passagem pelo caminho de rato, você pode estar na caverna no momento, e a Hellraiser vai telegrafando, mas... Aposta da NRG, tem um stack por aqui já, né, um aglomeiro de jogador, já vem a tropa chegando, o Deadfox tentando passar, mas já ligou primeiro, o stack pegou o segundo, vai cair na casa, e a NRG confirma o round, Hellraiser não teve o domínio do meio dessa vez, não tentou fazer muita coisa, e entrou direto ali na armadilha. E não, parece que mandaram pela Steam, né, chegou pela Steam essa mensagem, falou, olha, vamos para o bomb site da B. Chegou lá, ele tocou campainha, falou, olha, chegamos, vamos entrar no bomb site da B, se preparem. Foi isso que aconteceu, Hellraiser abdicou de fazer o domínio de mapa, e simplesmente aglomerou ali na parte da banana, falou, vamos entrar, estamos na vantagem do armamento, e seja o que Deus quiser. Foi tipo isso, Cap, só que na hora de entrar ele perguntou se tinha que deixar o sapato na porta ainda, né, para facilitar ainda mais o processo de pegar tudo tirando o tênis. E, cara, que entrada horrorosa. Faltou, se você vai fazer uma intro-love, que fácil, se tem as principais posições anuladas. Apenas uma smoke para baixo, isso é tática de MM, bidão, você não pode, nesse nível, ter aí, abrir mão... Cara, eu não vi quem fez a smoke, mas teve uma smoke também dentro do bombe, né, teve a smoke da base, um smoke do caixão, mas uma na frente do bombe. Cara, se foi do Hellraiser, completamente errado, porque eles não querem entrar no bombe por dentro das smokes, tá, cara, realmente, né, não é a melhor decisão ali, tentou fazer a passagem. É até interessante que eles não se separem muito nesse tipo de round, já que o seu adversário teria só pistolas e tudo mais, mas eles precisam, né, trabalhar um pouquinho mais os domínios, tentos varados, alguma coisa assim, não dá para entrar direto, né. Claro que a gente tem um raio-x, facilita bastante a nossa leitura dos adversários, mas Harry é... Mas o modo desoperante do round passado foi muito ruim, né, de você falar, você telegrafar a e depois, mesmo assim, você falta com algumas granadas essenciais, bugs também. Acho que não rolou muito legal. A equipe da Hellraiser pode ter lamentado que era um eco da NRG, era supostamente o round que você ia empatar o jogo e acaba perdendo uma oportunidade muito boa. Tem agora a NRG armada, já ia vir armada de qualquer maneira nesse round, mas a distância distancia um pouquinho no placar, né. Você vê aí, um round que totalmente estava tranquilo, para a equipe da Hellraiser acaba sendo desperdiçado. Era um bom trabalho, era uma reação, cinco rounds na sequência, vantagem econômica. Nesse round aí, o Ox que já abre mão da sua WP e vem trabalhar de AK-47. Parece que... Isso, eu, na minha opinião, acho de TR, é muito difícil você trabalhar de ALP. Então, eu sou a favor de 5 AKs. Só quero só com 30 segundos faltando, tem muitas bombas da equipe da NRG para soltar agora no defesa. A gente está acompanhando o Star Series ali, que tem o porado número 5. NRG e Hellraiser, primeiro confronto do dia nessa stream. Ah, aqui do campo da transmissão brasileira, nós estamos também transmitindo em outro canal, né, com o final 2. Sobreeze, está impressionado, levei o primeiro, se escondeu, mas agora meio avanço ali para o Nip, e o Issa está com vantagem. Seja que tenta buscar no meio da Smoke, não teve sucesso. Sozinho o WP, vai levar os dois jogadores, vai ser encontrado agora pelo Ox, mas o Energy já ganha um round no tempo. A Hellraiser não consegue entrar e é ponto da NRG de novo. Cheiro de comida queimada, vidão. Cozinhou demais o round. A equipe da Hellraiser demorou para fazer o avanço, demorou. Você não pode deixar para entrar com 20 segundos, sendo que você vai ter que contornar o Nip, biblioteca, e tentar pensar no bomb site. Isso tem que ser antes. Em 20 segundos, se você encontra aí uma resistência, como foi o fogo nesse round passado, aí azeda mesmo, né. Aí azeda mesmo, tinha jogador ainda chegando para o bomb site Hellraiser, errou no cálculo do tempo. E acaba perdendo mais um round, 8x5. Tem a possibilidade de fechar no 8x6 ainda, né, nesse round, mas, cara, a equipe da Energy não fez nada demais. Só esperou dentro do bomb site, tentou ainda se segurar e conseguiu. Conseguiu, não venceu na bala, também não perdeu. Mas esse round passado aí, a Hellraiser acabou se entregando. É, rapaz. Perdeu para o relógio ali o Hellraiser. Agora vem para fazer uma compra, tentando garantir esse sexto pontinho. Dead Fox vai fazer a passagem e vai dominar. Aqui o corredor completo já tem no domínio do meio também, né. Então, Hellraiser, por enquanto, né, fazendo aqui como manda o Manual do Inferno, controlando espaços, forçando a Energy recuar. Só que a Energy, cara, tá muito atenta. Tá segurando as molotovs, as smokes, né. E eles estão deixando o tempo passar e, por enquanto, tá bem tranquilo para eles, cara. Por mais que perdem muito sal na sequência da Energy, eles não vão tendo decisões precipitadas agora. 50 segundos no final do ponto. A Hellraiser agora prepara para seu split e o Seca de olho. Já deu certo uma oportunidade. Agora o Seca encaixa a bala para cima do Angel, permite aí a segunda e vai pescando também o Vold, que já tinha o Depp saído da cobertura, faz o abate cair a metade da rotação da equipe da Hellraiser e sobra apenas Dead Fox e Vox que vão tentando fazer a entrada pela banana. Até a primeira passada, Dead Fox segura o spray aqui. O Ethan não foi tão bom como ele gostaria, Dead Fox para ali na Smoke, mas Smoke não é parede, acaba sendo eliminado e o objetivo é o Vox. Ele contra quatro e vai tomar das costas. Não tem como, bidão. 9x5 no placar. A equipe da NG encaixa mais um e agora pode fechar esse half com 10x5, que seria uma metade maravilhosa. É, rapaz, essa equipe da Hellraiser que tentava fazer o flanco ali pela B tentou fazer o quê? Cercar. Mas encontrou o quê? O Cerc. E o Cerc acabou com eles, leva dois jogadores e Dives leva mais um e facilita bastante aí o processo para a sua equipe se defender. Bom trabalho da NG, boa recuperação ainda nessa primeira metade, não deixando o Hellraiser sair com uma metade excelente. Como eu falei, 6x5 seria excelente para o Hellraiser. Olha só o Fugly dando combate que já pelo meio falso ele conta. Que belo disparo em cima do Angel. Mas agora tem que recuar, tem que avisar para o Cerc. Ô Cerc, tem gente chegando. Corre, meu filho, corre! E aí, lá vai enxergando a galera, mas acabaram friando ali por dentro enquanto avança um pouco mais ali nos jogadores. É, o Breezy, o Vincent que vai se... Mas ele pode passar uma informação errada, Robidão. Ele pode achar que tá tudo limpo enquanto os jogadores estão por cima ali na parte do tapete. Se fizer algum barulho pode cair, mas olha, essa informação que o Breezy pode passar pode fazer uma movimentação incorreta a equipe da NG. Eu acho que o Fugly tinha escutado os jogadores no tapete ainda. Vai chegar ali agora o Breezy, tem dois caras na BR4 e dois caras na A. Então o Breezy por enquanto não vai ser efetivo, mas ele vira agora no meio. O candidato também. O combate foi destruído agora a Kep. Quatro contra três. Vão poder recuperar o equipamento dele. E achou que foi um avanço da B, né? A equipe do Breezy achou que era um avanço da B do Breezy, mas não tinha nada a ver com isso. Essa Bang aí patrocinada pela GA, né? Desde 2014 aí, mas pegou na Kina, acabou não indo no destino correto. Enquanto o Kep agora vai tomar pressão. Mais uma vez a Kep agora. Segura o spray pra cima do bonde que leva a melhor. O Issa faz a vingança. O round vai se tornando viável enquanto o Voxic vai voltando. E dentro do bomb site da B, apenas ali, o Serk, hein? É o Deps. É o Deps. É o Deps. Ele voltou pra fazer. Nossa, ele conseguiu um abate importantíssimo. Um contra um agora contra o Voxic. Tenta ganhar tempo. Tenta se esconder. O time dele vai chegando, mas ele não vai pro combate. Agora voltando. Nossa, ele veio pra cima. Mas olha só onde é tal, Fungly. Que isso, né? Isso é tentar trabalhar com o tempo, Kep. Ontem o Taco tentou fazer isso no X1 contra o Fallen. A galera criticou muito o Taquinho. Realmente não deu certo pra ele tentar jogar com o tempo. A pessoa chamou de covarde ali que deu as costas pro Fallen. Então eu fugi. Mas pro Deps foi a decisão ali que deu certíssimo. O time dele chegou e garantiu. É, com certeza. E é a frustração da equipe da Hellraises, né? Mas a Hellraises você pode colocar na conta, Abidão. Eles pararam de fazer o que estavam fazendo de melhor. Que era o avanço no bomb site da B. E tinha essa fraqueza já identificada. A equipe da RNG jogava já recuado, né? Então eles não teriam informação que seria sempre as entradas por ali. Poderiam investir um pouco mais. Mas aí começou a tentar trabalhar pelo bomb site da A. Também acaba perdendo. Errando algumas vezes a equipe da Hellraises. E ambas equipes estão errando bastante. Essa que é a verdade. A gente fala que tá tendo um jogo disputado, sim. Mas nivelado por baixo, na minha opinião, Abidão. Tanto a Hellraises como a NRG. Eles tem aí alguns erros de cálculo de tempo. Isso por parte da equipe da Hellraises. A NRG também tentando fazer alguns avanços. Você vê o Fungley aí. Conseguiu buscar as costas. Mas depois não conseguiu aproveitar a vantagem, Abidão. Levou apenas um. Então a possibilidade que ele tinha era muito maior com isso, né? Nesse round passado. Mas o jogo aí vai se encaminhando. Dez a cinco ainda. É reversível. A equipe da Hellraises, se venceu o pistol trágico, fica de volta na partida. Enquanto a NRG venceu, se encaminha muito bem aí pra vitória. Vamos nessa pistol round. Em andamento. O Hellraises já perdeu o mapa. Se perdeu esse, tá fora do campeonato aqui da Star Series. Isso marca ali o avanço pelo tapete, né? Mas ele foi encontrado, hein? Mas o Angel já levou o primeiro. O Angel cai agora, logo depois. Vamos ver se consegue fazer um bom trabalho. O Angel trabalha o resto dos jogadores. O Axel tem a visão ali do Camero. Tenta aproveitar a distância, né? Ele não tá de USP. Mas apenas viu também é boa. Nesse tipo de distância. Principalmente enfrentando uma Glock. Mas tá então sem sucesso. Aí tem agora a equipe da NRG pensando no que vai fazer, né? Perderam o jogador. Agora ainda tem a C4 na posse aí do Brisa Suave. Que é o jogador aí que vem portando a C4 com uma USP. O coletor aí do chão é o Vincent Caionte. Enquanto tem aí a Hellraises que vai aguardando com dois jogadores nesse bomb site da Aves. O Ox que é por aqui pra dar o combate no Xuxa. O outro jogador joga aí lá do cemitério. Então o Nip fica sem formação, né? É, mas tá dominando. Avançar no meio. Então o Ox pode dar o primeiro combate. Ele que dá balinha. Mas é destruído. Agora vem o avanço sozinho. Isso é escondidinho aqui na areia. Precisa se defender. Vai encontrar o primeiro. Será que vai pro duelo? Mas perde o combate. Agora vira um dois contra dois com o bomb site dominado. A C4 é plantada. E o Breezy já tá em posição na areia. Mas precisa ajudar o Fugly agora a se reposicionar. O Fugly vai tentando passar de pneu. É encontrado. É atropelado. E agora fica tudo nas mãos do Breezy. Ele e essa USP. Lá vem os jogadores. Tem uns sem defuse kit ainda. A smoke foi bem jogada aqui na C4. E o Breezy vai partindo pra cima. Ele é o primeiro. Mas fica por isso mesmo. Dead Fox vai garantir o round. Ponto pra Hellraiser. Apelou. O CZ no round pistol apelou. O Dead Fox conseguiu os dois últimos abates. Mas que situação né. A equipe da Hellraiser aí ganhando esse pistol. Mais um sufoco. No final das contas eu acho que aquela smoke é que venceu o round pistol. Perdeu toda a visão ali da parte do bomb site. Teve que se movimentar. Tirou da zona de conforto o jogador da NRG que teve que partir pra cima. Aí a bala também não encaixa. O 10 a 6 do placar. A equipe da Hellraiser adquire a vantagem. E vamos ver agora qual que vai ser a compra né. Tem um M4 aí no Oxion. Fama sendo comprado. São três submetralhadoras. Enquanto a equipe da NRG que fez o plant da C4 no pistol. Não traz aí coletes pra esse round. Então vai ser um armado de AK no terceiro. E possivelmente aí um 10 a 7 na conta da equipe da Hellraiser. Exatamente cara. Acho que faltou um pouquinho de proatividade do Breezy nesse ano passado. Deixou ali o Fugly muito sozinho. Ao invés de fazer um fogo cruzado pra se defender do Nip. Fugly do Jacob Medina. Parente do surfista aí. Vai se reposicionando. Enquanto o Vlad tá ali dominando já o corredor né. Ele e o Dead Fox. E os muitos jogadores aqui da Hellraiser. Um P. Até que pode fazer um estrelho grande né. A equipe da NRG no próximo round. Se o Hellraiser quiser manter esse tipo de equipamento. Vamos lá. Chegar ali. Olha ele parou. Ele mirou. A vida tá perfeitamente posicionado. Mas tomou na cara. A Vondick já levou mais um. E opa. Então pega um. Mas fica por isso mesmo por enquanto. Que é outra pra cima ali do Vondick. Mas vai ser a única eliminação. Se enquanto fez um pela caverna. Tinha aí o Deps. Que tentava fazer o avanço. Eu já capturo esse jogador muito bem. Esse round aí. Pressão total na parte da banana. Fez bastante dinheiro né. As submetalliadores conseguiram capitalizar pra cima aí. Da equipe da NRG. Agora vem o primeiro armado. Me dá um provavelmente cinco a caça. Ou aí uma galil pra puxar utilitários. Esse mapa aí que a equipe da NRG vai tentando jogar contra a Hellraiser. Que é um mapa de escolha né. Se bobear teremos aí ainda miragem. Me dá uma aposta que vai ser um terceiro mapa. Ainda eu acho que vai ser um 2x0. Eu apostava no terceiro mapa. Antes de ganhar performance do Hellraiser no mapa do Perpeto. Mas vamos ver agora aqui então. A falta de compra do Hellraiser. Contra uma armada completa. Da equipe da NRG né. E o combate pelo corredor aqui já começa com a Hellraiser. Dando pra mim. Entre três jogadores. Acaba dando o combate inicialmente a NRG. Mas não ficou ali muito entusiasmado não. Aí a equipe da Hellraiser inicialmente faz a setup de três jogadores anti-rush né. Isso que deixa um pouco o bombsite estar vulnerável. Se tiver alguma oportunidade e conseguir ganhar essa explotação. Pode ser muito importante. Olha o perdão que vai dando. E a equipe da Hellraiser vai destruindo a NRG na entrada. O que que acontece Vidal? Agora parece que a bala da NRG não entra. E a Hellraiser entrou com muito, mas muito sal grosso. Uma operação da SWAT agora em cap. Porque foi um ataque combinado. Tanto na A quanto na B dos jogadores. Na B os caras deram a cara pelo corredor. Na A. Teve uma flashbang que veio lá do tapete. Estourou na boca do meião. E dois jogadores deram a cara. Um pelo Xuxa e um pelo Nip. Ao mesmo tempo né. Então o Hellraiser conseguiu pegar o NRG totalmente cego. Fez o atropelo. Garantiu o ponto. 10 a 8. Round econômico agora da NRG. E a Hellraiser recuperou agora algumas acas. Mas tem 3 acas com 37 seus jogadores. Além da UMP do AWP. Pode juntar. Uma brilhinha a mais. Então o Hellraiser excelente recuperação para eles na partida. O 9º ponto da Praticamente garantido. É só confirmar esse pontinho. E quem sabe aí sim teremos ainda a Mirage pela frente. Que é pão grande confronto rapaziada. Você pode estar acompanhando aqui com a gente. Mas também pode estar acompanhando com o Tito e com o Ferrantini. Taillou e GodSaint. Inclusive vou pegar a informação do jogo né. Porque são partidas simultâneas. Interessante trazer para a galera aí. Também essa informação que está acompanhando com a gente. Com certeza né. A equipe da NRG não fez nenhum ponto ainda. Nesse lado. Evidente que foi apenas um armado. E totalmente frustrado. E a hora de testar como é que está sendo o shift de defesa né. Estão jogando um pouco mais avançado. Nesse round sim. Certeza que eles não vão querer jogar de tão perto. Por causa dessas pessoas. Possibilidade aí de uma CZ. Enquanto o Angel faz a troca ali. O Breeze conseguiu buscar o Oxi. Enquanto o Dead Foxy vai jogando. Agora sim vai encontrando. E olha só. Vai dando trabalho na equipe da NRG. Olha o Isa sozinho agora. Vamos tentar o Breeze. Com uma umpe na distância. O Breeze já tem uma K47. E ele tem tempo né. Olha o que ele pode aprontar. O jogador do Dead Foxy ele vai dando a cara. Pelo meio falso. Breeze vem para cima dele. Ele está esperto. Mas não tão esperto assim. Malandrinho. Consegue a iluminação. Ponto. Do Hellraiser. Um estrago. Mas fica por isso mesmo. Agora. Só trazendo a informação do outro jogo. 16 a 12. Primeiro mapa da Mirage para Tyloo. 16 a 2. Para God Saint na Overpass. Então. Teremos o terceiro mapa entre Tyloo e God Saint sendo disputado na Inferno. Enquanto aqui Energy e Hellraiser vocês estão acompanhando no segundo mapa ainda. Você vê como essa equipe da God Saint é curioso né. Quando é para ganhar eles ganham muito fácil. Quando é para perder também eles não fazem tanta resistência né. Então os mapas são elásticos aí para ambos os lados. Teremos o terceiro mapa. Enquanto aqui se encaminha para o terceiro mapa Bidão. Na minha opinião a NRG está tendo dificuldades de fazer os ataques. Mas agora vem o segundo mapa. Pouco material de análise até agora. Mas vai encontrando até agora uma boa barreira da equipe da Hellraiser. Que vai jogando agressivamente também na parte da banana até o começo. Detalhe para essa palavra né. Agressiva. A equipe da Hellraiser por enquanto esse lado CT. Nada de deixar a NRG ter o domínio com tranquilidade né. A NRG vai entendendo isso muito bem. Vai trabalhando, vai conseguindo cadenciar um pouquinho as suas granadas. Tentando dar o meio ainda. Mas já conseguem mexer um pouco o Bondi. Que forçam ele a se reposicionar. E olha o problema hein. O Bondi pode ser atropelado agora. Ele vai tentando pular aí para ganhar informação. Os jogadores estão colados a parede. E agora vai encontrando aqui por cima. Isso a Files só bate para cima do Breeze. Ficando com 4 jogadores. A equipe da NRG vem tentando acelerar para o bomb site. Está bem aqui a passagem do Ita. Vai encontrando. Enquanto já foi derrubado o Bondi aqui. O Dead Fox vem para tentar ainda segurar o bomb site. Bate 4. 40 segundos no round. Vai colocar C4 no chão. Eu poderia ter insistido no spray. Mas não. Agora sim. Vai tentar o RT. Vai tentando o RT. Até agora. A equipe da NRG está bem posicionada. Tem smoke, molotov, flash. Tudo para impedir aqui o Hellraiser de trabalhar. O Hellraiser por sua vez tem algumas flashes aí. E uma molotov também. Então não vai ser nada fácil para a gente segurar não. Precisa agora o Dead Fox abrir caminho. O Angel vai buscando aqui os ambos. Ita está em uma boa posição. Enquanto está protegido da base CT. Pode ficar ali mais aberto. A galera chegando. Flash bem perfeita. O Ethan tirou lá do corredor. O Ethan já pegou o primeiro. O Angel vai cair também. O Ethan leva o terceiro. E agora o Ethan vai para o chão. 4 kills do Ethan. Segura esse bomb. Mas vai embora junto com o RC4. eliminar o ponto da NRG. Mas o que o Ethan fez aí nesse pós-plant? Levou sozinho. Todo mundo que vinha tentando fazer o retake. Caiu na mira. Inicialmente foi dois pelo 3D. Depois buscando os outros dois. Um na base e outro ali pela banana. E realmente brilhou. E está brilhando. Fungling com 22 eliminações. É o destaque até o momento. Mas esse round passado. Você vê aí. Olha o Ethan. Facilidade. Levou o primeiro. Levou o segundo. O Ox de lado para ele. Depois o Issa. Foi só comemorar. Mandou o Issa. E foi embora. É Cap. E eu mencionei sobre o posto do item. Estava tão bom. Graças àquela smoke da base. Enquanto aquela smoke tivesse ali. Ele podia ficar em um ângulo. Completamente surpreendente para os adversários. Ele soube aproveitar muito bem. Mas detalhe. O round passado. Foi empurrando o Bondic. Que estava ali. Muito ganancioso. Para segurar aquele corredor. Ele tinha uma smoke para soltar. Demorou muito para fazer ela. E foi castigado. Agora vamos ver. A entrada da equipe da NRG. Em direção ao Bomb 7A. Tem bastante smoke. Agora o Breeze vai passando. E passou. Demais ali pelo Issa. O Issa faz a finalização. Enquanto a equipe da NRG parece que desistiu. 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 Já tinha uma chance grande. O Breeze ainda. Porque o Issa se enrolou um pouquinho. Na saída do seu adversário na smoke. Mas aí. Venceu o duelo. A NRG não estava ainda preparada. Para fazer essa estratégia. Não sei se. Se antecipou demais o Breeze. Ou se realmente era essa. A ideia da equipe. Vamos ver então. A estratégia para ver. Tem ali uma smoke do Bondic. Vamos ver se vai conseguir. Evitar ela. A equipe da NRG ou não. Aí chegando aí a monotói. Para a tripla. Agora mais um avanço. Passagem aí. O Ethan vinga. Na sequência do Depth. Foi a batida. Era o jogador de Mach 10. O Bond. Que tenta o confronto. Fungly. Leva a menina para cima desse. Mas o Angel no meio da smoke. Busca aí o Fungly. E esse 3x2. Vantagem para a equipe da NRG. Para tentar trazer de volta. Vem chegando aí uma smoke. Já tira a visão. Vai acabando também. Aí. O Vox. Que pode tentar a passagem. Enquanto aqui o Ethan. Vem se movimentando. Chega com a garim. Nos pés. Aqui do Ethan. Que tentava fazer a diferença. Enquanto o Sérgio. Passagem. Buscou esse. O Vox de lado. Vem tentando fazer a abertura. Mas tem por aqui o Sérgio. E o Ethan. Fecha o round. Ponto para a NRG. E não consegue trazer de volta. Dessa vez. A equipe da Hellrazers. De novo. Começa melhor o round. Para a equipe da Hellrazers. Eles tem ali a primeira. A formação. O domínio bacana. O Dead Fox. Acaba trocando. Foi humilhado. Um disparo muito bonito. Do jogador do corredor. Mas o Bond. De novo. Deixando a desejada. Ele tentou resolver a parada. Se deu mal. Não controlou o espaço. Para a sua equipe. E depois. Outra coisa que aconteceu também. Foi o Sérgio aparecer. Mérito total. Para ele pescar. O jogador saiu em 3D. Era o abate que ele precisava. Era a única região. Que não tinha como trabalhar em conjunto. Não tinha como cruzar a mira. E ele venceu aquele duelo. Agora. Vem ver o Dead Fox. Aqui no caminho. Abrindo. Encontrou a pedrada. Corre enquanto é mais um. Será que dá para ele? Não. Ethan vence o duelo. Já machuca o Bondic. E o Breezy com 1 de vida nesse início de round. Ainda dá para acreditar nesse ponto. É o round começa quente. Você vê a trocação ali na parte da banana. O KO encaixando para cima do Dead Fox. Mas aí deu bastante prejuízo ao Bondic. Enquanto o Ethan vai tentando fazer a abertura. Tá inteiro. Vem aqui para o lado. Vem chegando o Metaliano. Tem o Bondic ali bem lesionado. Já vai ter encontrado pelo BTT. Faz o abate. O Alex que recua. Mas já deu ruim. O Ethan vai limpando o bomb site da B inteirinho. A Hellraiser não vai conseguir. Apesar do bom começo. Mas Issa e Angel para tentar fazer de volta. Já tomando rumos diferentes aí. Ambos jogadores. Já tomou uma só ali o Angel. E o Issa nem vai. Nem vai. O ponto vai ficando para a equipe da RNG. O 13º ponto na conta. E esse round aí que vai ter no domínio financeiro. A equipe da Energy vem chegando com mais fôlego para o final desse mapa. O Issa vai tendo a dar volta aqui Cap. Mas assim. Se ele não recuperar o armamento agora. Se ele não tirar uma arma da Energy. Não faz sentido nenhum ele sobreviver essa explosão do C4. E só daria mais dinheiro aí para a equipe adversária. Vamos ver que ele consegue aprontar. Se ele tira um armamento ainda. O Breezy com um de vida. Pode ser castigado. Se escondeu aqui um pouquinho. E o trofone. É eliminado. O C4 não tinha explodido aí. Então não deu esse dinheiro extra para os seus adversários. É. E no round econômico. O Ethan na Smoke. Já resolveu os para da UE. Para a equipe da NRG. Vão trabalho para os caras. Vão quebrando a Hellraiser. A gente já falou. A gente falou novamente. Que precisa muito das bombas. A equipe do Hellraiser. O que você tem. Para defender o mapa do inferno. Quando a economia fica tão fragilizada. Eles são forçados a comprar. Sem deficiar o kit. Não tem Molotov em todo mundo. Não tem aquela HE cara. E quão importante é aquela HE conjunta. Seja no meio. Seja no corredor. Para tirar um pouquinho da vida da Energy. Não vão seguindo isso. O que vai precisar aparecer agora. É algum jogador que busque. O primeiro combate. A primeira em ação. E sem a dar OP. A gente não tem também. Alguém que possa fazer isso. Com tanta facilidade. Esse alguém vai ter essa coragem. Tá faltando Molotov. Também. Para eventual ao route B. Ali na entrada. Sempre é bom. Ter uma ou duas. Que é aquele mar de chama. Para esperar a rotação. Nossa. A Natália Tobias tem aqui o. O emoticon do NRG cara. É uma curiosidade. Quer saber de quem que é esse emoticon. Quer saber de qual canal que é isso. Certamente não é da Caudinai né. Comentário mais aleatório. Ok. Então tá bom. Tá. Certamente não deve ser desse lado. É isso. Vamos lá. Aqui o Oxki já puso com o primeiro abate. O Inter pensou que tava uma rota tentativa. De fazer a passagem. Agora chega uma bang. Mas a bang foi horrorosa ali. Pra cima do Oxki né. Enquanto tem a equipe da NRG. Essa sim. Tá telegrafando. Já vai telegrafando. E quando acontece isso. Fica proibido. Mas ainda pode tomar pressão. Porque os jogadores do combo 7 da B. Não rotacionaram. E agora no meio do evoke. Tem a passagem. Olha onde o Breezy tava. Olha onde o Breezy tava. Não conseguiu o abate. E agora azedou de vez. Pô. O Seck conseguiu um abate do Dead Fox. De repente ele abre. Um corredor pra B. Tem um jogador que já tá lá. Pra se posicionar. Pra defender. Que é o Bondic. Só que o Bondic tá louco. Pra entregar de novo. Vamos ver. O Seck apareceu. Faz a granada. Não. O Bondic dessa vez. Não vacila. Segura ele. E agora o Fugly. Já nem tenta mais trabalhar. Fica aqui no caminho de rato. Realmente. Podia se garantir o round. Não aquele avanço. O jogador apareceu do nada. Por ali. Mas não foi muito estruturado. O avanço da equipe da Energy. Não foi muito trabalhado agora. E a Hellraiser soube destacar os jogadores. E buscar um por um. Esse ano de trabalho. A Hellraiser continua pontuando. Já é o quinto ponto deles nessa metade. Apenas três da equipe da NRG. Que consegue comprar. Mais uma vez. Só que. A economia. Tá gritar dos dois lados. É. NRG que fez esse round passado. Separado em duas partes. Um jogador que tentava fazer a passagem ali. Pra parte do Xuxa. Foi eliminado instantaneamente. E os dois que fizeram a passagem pelo Olympic. Com sucesso. Com isso. Você tinha os jogadores ali. Na parte de trás do Bombsite. Mas ninguém. Pra fazer o avanço. Pra tirar da areia. Esse foi o problema. Que aí. O jogador da areia matou todo mundo. Então. Aí. Fica na. Dificuldade. A equipe da NRG. E vai encontrando bastante. Viu. Tá numa situação complicada. Apenas três pontos. E foram três pontos. A base de Highlights. É. Esse é o maior problema. Você não tem uma entrada. Assim. Inconsistente. É mais. O Intan. Que leva todo mundo. Ou o Serk. Que brilha. Eu acho que nesse ponto aí. A equipe da NRG. Tá dependendo um pouco. Do brilho individual. Mais do que. Taticamente. Está desenvolvendo um bom trabalho. De terrorista. Vamos ver agora. Esse round. Que saiu a primeira kill. Já aí. Com uma certa antecedência. O Daps vai. Apagando aí. A Monotov. E nesse três a dez aí. Quem vencer. Realmente. Pode. Ter um largo passo aí. Pra quem sabe. Encaminhar. Ou para o empate. Ou para aí já. Ou para o décimo quarto ponto. Da equipe da NRG. A postura do Hellraiser. Estão avançados pelo Xux. Mas tem gente pra sair do tapete. Eles podem ser atropelados. Problema pra eles agora. Tentou reposicionar aqui. Agora. O Oxman. É tarde demais. E o Issa segura dois jogadores. Mas é derrubado também. Agora aí. Vai pro Plante. Quase na smoke. O Flamengo. Busca o abate. Excelente trabalho. E isso tudo. Só foi possível. Graças a eliminação inicial do Ethan. Separou o Hellraiser. Em dois jogadores na B. Dois na A. Enquanto. Aí a equipe da NRG. Tem o caminho livre. O Plante. Confirma o round também. Hellraiser. Vai guardando os equipamentos. Guardando as duas armas. Podem dropar. O Angel. Vai ter dinheiro pra dropar o M4. O Bond. Vai ter dinheiro pra dropar uma UMP. Não vai ter dinheiro pra muita coisa aqui. Pra dropar. Os jogadores da Hellraiser vão comprar. Mais uma vez. É ponto da NRG. 14 da Esquepão. A dois pontinhos de fechar a conta. O Issa até tentou trazer de volta. Sai do passado. Foi muito forte ali. Saiu do tapete. Dois jogadores. A passagem também pelo Xuxa. Prefair funcionou muito bem. E eu acho que assim. A equipe da NRG. Voltou a trabalhar em conjunto. Dessa vez. Até telegrafou um pouquinho. Mas. Na minha opinião cara. Eu acho que. A equipe da Hellraiser. Apenas o Issa. Tá brigando nesse servidor. Cara. Os outros. Tem que aparecer. Tem jogador aí. Que nem apareceu pra jogar hoje. Bidão. Tá de ressaca. Não achei que telegrafou não. Porque eles estavam dando combate. Lá na B. Eles chegaram lá no corredor. Mataram o jogador. Se posicionaram. Se defenderam como podiam. A equipe da adversária. Tentou fazer o avanço por lá. E nesse momento. Já tava quase preparado. Pra fazer estratégia de entrada. Lá no. No Xuxa. E. Cara. Essa passagem pelo tapete. Essa postura de jogadores. Voltados ao meio. Quando a equipe CT. Acaba meio que abandonando tanto. O Nip. Ficar forçado de Xuxa. Ali com os dois jogadores. É bem interessante. Quando vem o avanço pelo meio. Mas veio pelo tapete. Era realmente o ponto fraco. Desse posicionamento. Dessa postura. Energy. Aproveita aí. Teve a boa cal. Acertou ali. Antitático perfeito. Agora. Hellrazers. Compre o que pode. Foram duas CZs. Duas M4s. Uma K47. E. Tentam defender. A permanência. A permanência deles. No campeonato. Podem cair. Caso percam esse jogo. É. Nesse momento. Você vai deixar o Issa. De MC. De CZ. Enquanto o resto. Está armado. De AK47. Acho que não faz muito sentido. O jogador mais letal. Da partida. No Hellrazers. É o Issa. Está realmente aí. Com uma performance. Pior. Na minha opinião. Acho que. Essa hora. É aquela coisa. Drop a cap. Code Zera. É o Code Zera. Da equipe da Hellrazers. Cara. É. Mais do que o Code Zera. É o Simple. É o grande exemplo disso. Na vida. Tem o Zeus. O Edward de AK47. E o Simple do CZ. O pessoal. Fica louco. Isso acontece bastante. Tá. Eles estão aprendendo. Vou dizer que nesse campeonato. Eles aprenderam bastante. Eles são. A não ser que o Nick's Simple. Tem de Desertigo. Tipo. Desertigo. Beleza. CZ é uma coisa. O Simple é bom. Mas. A CZ. Ela limita muito. O que você consegue fazer. Desertigo. Você pode botar na mano. Porque ele resolve mesmo. A parada. É isso aí. Então. Bora pro jogo. A equipe da NRG. Vai fazendo um round lento. Até 44 segundos. Não saiu um confronto. Entre as duas equipes. E 40 segundos. Agora. Vem tentar. Para fazer a entrada. Ele por cima. Na câmera aérea. Tem o Dead Fox. Aqui no pezinho. Novo pixel. Que a Valve implementou. Depois da remodelação. E. A equipe da NRG. Dessa vez. Vai tentando entrar. Aqui com o Inter. Primeiro. Fazer a passagem. Não esperou. A Smoke. E o Breach. Vai rolar a entrada. Boa. Volotov. Mas o Vox. Criou o primeiro tempo. Do jogador. A galera. Não estava tão ligada. Contra ele. E agora. Tem o Vox. Abatir para cima. Tem o Vox. No caminho. O Vox. O Vox. Pega o abate. 2 contra 2. Volotov. Já impede. O Vox. Se posicionar. Enquanto isso. Já saiu. O Vox. Pica no primeiro. E o Fog. Ele cai. Também. Nas suas mãos. O Vox. Muito agressivo. Não quer saber. De deixar isso. A chegar. Para trabalhar. Só ele. Resolve as paradas. E confirma. O décimo. Primeiro ponto. Mas. Muito individualista. Agora. A história dessa vez. Deu certo. Você falou muito bem. Quando dá certo. Parece que o Vox. É um gênio. Mas. Quando se desse errado. A gente teria que falar. Que o Vox. Não trabalhou em conjunto. Com sua equipe. Ele buscou o primeiro abate. O jogador no plant. O segundo. Estava fazendo. O reload. Da arma. Enquanto chegou uma molotov. Para a posição que ele estava indo. Que era a tripla. E ele. Ficou totalmente vendido. E nesse after plant. A equipe da Hellraise. Foi mais feliz. Com isso. Faz aí. A equipe da NG. Fazer a compra total. Tem agora. Duas CZs. Enquanto a equipe da Hellraise. Também. Tá com o armamento. Não tão. Completo. Né. Tem duas metralhadoras. Tá um pouco longe. Do ideal. Também. Tem o começo. Tem um combate. Ele acabou primeiro. Fugly. Faz a segurança. Isso. Favorável. A equipe da Energy. Sabem. Que os jogadores da Hellraise. Vão ficar um pouco mais separados. Agora com esse início. Wawcsec. Vai encontrar agora a tropa. Fugly. Chama atenção de um lado. Pode ter o combate em conjunto. Com o Breeze do outro. Seria faltar o Pwock. Vai piscar o Fugly. Leva vantagem. E agora segura e toma uma vantagem numérica para a equipe da Re-Raisers. O avanço vai ser para o corredor agora. E aí começa a aparecer o Ox aqui na partida, né? Até agora está bem apagadinho. Tem agora nove abates em 25 rounds jogados agora, bidão. E tem a possibilidade de quem sabe a gente vai tentar bater aqui a Bug, mas a Bug não foi tão boa assim. É momento de aproveitar imediatamente, mas tem aqui na movimentação. O Dead Fox vai tentando se movimentar, vai aparecer o Breeze, consegue o abate agora deixando 2x2. Mais uma vez o cenário é parecido com o round passado. Planta C4 e joga a responsabilidade para a equipe da Re-Raisers. Nossa, o Serk está muito malandrinho, hein? O apareceu, o Serk venceu o duelo. E agora o Ox que precisa garantir esse round de qualquer maneira. O reset é real, vai chegando de fininho. Vai controlar o primeiro e o Breeze faz o abate. Ponto da NRG, Cap. Agora é match point, ponto do confronto. Para permanecer viva, ele de volta a jogar amanhã. Enquanto iria eliminar agora a equipe da Re-Raisers. Bidão, o maior problema disso tudo é a equipe da Re-Raisers não tem dinheiro. O cenário era parecido com o round passado, mas dessa vez o Ox que trabalhou em conjunto e o Angel não conseguiu vencer o seu confronto pela banana. Acho que isso ficou mais tranquilo. No final das contas, ele estava de AWP. O confronto ali com o jogador da parte do escuro também não deu certo. E o Ox que começa aí tentando chamar a responsa. Ele está no glasqueiro, em conta de risa, para levar melhor e consegue já buscar o primeiro abate. Mas tem ainda mais um jogador na parte do tapete, que é aqui o Debs, que pode encontrar. Faz abate para cima do Issa. O Angel vai aparecer para tentar trazer de volta. Pegou o Pacagão 87, agora deixou a rachada para cima do jogador, que estava no tapete. Mas o Ox que tem que recuar também, já está bem lesionado. A equipe da NBA vai dando pressão. Chegando para o Omicite, está aqui tentando fazer o avanço. O Ethan, por cima aparece, metralha aqui. O Fug leva melhor para cima do Angel. Vai desmomentando. O Boltz que leva um. O Ox pesca o outro. O Boltz que resolve a parada. Agora vai ficando no 2x1. O Debs vai pegando uma K47. Pode acreditar no round ainda, bidão. Pode acreditar. O Debs ali com essa K faz uma boa smoke. Vai pegar C4. Tem tempo para trabalhar. E o Debs está muito ligado aqui nas jogadas possíveis do Debs. Ele espera aqui agora na motinho. Vai avançando. O De Fox vai ser encontrado. Boa eliminação. Agora o Ox com 4 de vida. E o Debs vai plantar C4. Vamos ver aonde que ele vai se esconder. C4 está plantado escondido. Ele não tem informação alguma do seu adversário. Essa é a vantagem do Ox. Pode levar a vantagem. Pode pegar de lado aqui o Debs. Que não tem nem ideia do que está acontecendo. Está chegando o jogador agora pelo Xuxa. Debs está de lado. Até então. Cara, eu nenhuma vez. Eu não tinha uma aposta. Tipo, 100 mil por cento de certeza que o cara viria para aquele lado. Aí não, né? Eu não sei qual que é a ideia, né, bidão. Ele não tinha informação do cara. E ficou cravado a todo momento. Eu pensei que ele tinha informação. Mas não. Ele não viu o Ox. O Ox já tinha rotacionado pelo Nip. Então aí falhou na missão o Debs. Assim, às vezes você precisa postar a camp. Nem sempre você consegue marcar todos os passos. Mas ele podia se esconder, por exemplo, no fundo do bomba ali. Que daí ele poderia se esconder dos outras regiões. E só marcar realmente a passagem do Nip. Ou, né, dar umas olhadinhas de vez em quando. Não dá para você ficar completamente dessa maneira. E deu uma chance. Mas o problema pior, na minha opinião, do Nip nesse round. Foi forçar a passagem de qualquer jeito, cara. Eles perceberam lá no início do round. Que eles sabiam, né, que na verdade. Que os adversários não teriam equipamento. Já teriam que ter CZ, já teriam que estar forçados de qualquer maneira. Aí, o que faz? Tentam dominar tapete. Tapete é uma região muito perigosa de se dominar. Nessas situações que os jogadores não tenham no equipamento. CZ, 12, são todas muito poderosas dentro do tapete. Olha só, maluquice isso aí. Nossa tela. Ai, ai, ai. E o não satisfeito com o domínio do tapete. Eles avançaram por dentro de Smoke. Para forçar eles que iriam logo acabar com o jogo. E eu acho que essa insistência pode custar caro para eles. Você vê naquela imagem passada que vem aquela... Sabe aquela que viaja aqui que está rodando? Não. Eu sei, viu. Ah, enfim. Qual? Não sei. Ah, eu não lembro. Enfim, vamos lá. Vamos para o jogo. Aí já tem aqui a passagem já sendo efetuada. Que virou a NNG. Esse round de futebolinha. A pedra agora vai tentando aqui a boa bang. O bonde que leva dois jogadores. Vai cair no terceiro também. Vai ficando apenas o Fugly e o Deps. Que estavam longe dessa tropa. Que tentavam o domínio da banana. E o round fica bem tranquilo. Para a equipe da Hellraiser. Deve ser o décimo terceiro ponto. Tem aqui o Deps. Que vai tentando acelerar. O Issa está bem posicionado na areia. E o Fugly não tem muito o que fazer. É só se entregar. Mãos ao alto. O bidão. Esse round já está na conta. A equipe da Hellraiser. Perde somente se quiser, né? Esse round não tem como perder, né? O Ponte da C4 seria milagroso para o Fugly. Ele tenta ainda marotar agora para enfrentar algum adversário ali individualmente. Joga aqui escondidinho. Mas a Hellraiser não tem tanta pressa. E cara, esse round era algo muito importante para a Hellraiser. Porque agora vai ter muita grana. Se eles sobreviverem aqui, eles podem dropar essa UMP. Essa FAMAS e essa MP9. Comprarem equipamentos melhores. Ter mais granadas para trabalhar. Ter o defuse kit. Então, olha que importância que vai ter com a Hellraiser. O bonde que já faz o abate para garantir mais economia ainda para ele. A Hellraiser tem mais duas oportunidades. E não tem todos os utilitários para esse ponto, né? Cara, o pessoal não está optando por trocar, não. Você vê aí o bonde que dropou. Pensei que ele não ia trocar. E ter 4.400 na conta. E jogar de UMP esse ponto decisivo não faria muito sentido. Mas é uma oportunidade para a equipe da NRG conversar. E quem sabe estruturar. Só precisa de um round, Bidão. É aquele um round que às vezes é tão difícil, né? Aí depois vai para o Overtime. Aí faz um, dois. Bem tranquilo. Mas nos rounds regulamentais parece que o 15 pesa mais. E é essa hora de realmente dar aquela discutida. Dar aquela acalmada nos ânimos. Tentar estruturar alguma coisa. E a Hellraiser precisa continuar assim, agressiva. Acho que a agressividade vem dando certo no momento. Não sei se vai dar certo para eles. Pelo jeito, a MP9 vai ser guardada. Todo o Dead Fox preferiu utilizar a grana para comprar os utilitários. O Iso está de famas também, né? Então, e olha só. Avança em 3. O domínio no corredor vai ser aqui. Onde quer focar a Kimberraises neste round. Então, faz a Molotov tentar se defender. Tentar impedir esse domínio. Mas a Hellraiser sabe como trabalhar. Faz as suas Molotovs também. Vai ter a Smoke, vai ter o controle desse espaço. Então, depois de dar no meio da Smoke, uma animação, procura aqui os abates sem sucesso. Por enquanto, não é só o tradicional. A Hellraiser dominou o corredor. A Energy esperta quanto a isso, permite que isso aconteça. E agora, tem que saber como faz para redominar esse espaço. E detalhe, né? Ainda não gastou muita coisa a Hellraiser. Eles estão ainda com a visão. Eles querem dar o contato inicial para depois gastar Smoke. para segurar mais um pouquinho. Então, a Energy pode se complicar, se não, dá o combate mais cedo no corredor. São três Smokes ainda por parte da equipe da Hellraiser. Seguradas com todo carinho e... preciosidade até o momento. Tem aí o Depth, que vai gritar da cara. O brinco vai ajudar a abertura. Para levar a vida para cima de nós! E o terceiro, o Dead Fox, não conseguiu surgir a tempo. E agora vai tomar pressão aqui o bonde. Chegou na passagem. O Depth, o Fug, também acelera para o outro site. Mas o Serk busca esse abate e pode acabar agora. 3x1 e o Woxic contra esses três jogadores chegando aí na movimentação. E o Turco vai ter que brilhar, Bidão. É, Breezy fez a passagem. Ele passou uma brisazinha ali no meio. Levou todo mundo. Agora o Woxic vai chegando. A Molotov vai ser boa em cima do Fug. Vai forçar a movimentação do jogador. Não, foi muito longa. Foi muito longa a Molotov. E o Woxic agora vai entrando no bombesite. Não tem ninguém aqui. Nenhuma eliminação fácil. Nenhum kill isolado. Ele vai pegar. Eliminado. Não só o Woxic, como também o Hellraiser. Agora no campeonato. 16x13. Uma boa batada. Agora sim, um jogo um pouco mais equilibrado contra o Hellraiser. Mas foram muito reasmentidos pelas duas equipes. Aí, em medida que nós vamos acabar comemorando o tempo. É, e realmente o Fug da NRG é uma possibilidade, né? No finalzinho. Ainda teve dificuldade um pouco de fechar. Hellraiser entrou na partida depois de um certo tempo do Down. Eu acho que demorou um pouquinho pra começar a realmente desenvolver o CS que vem mostrando. E quando você erra tantas vezes contra uma equipe da NRG que vem numa boa fase, apesar de ela ter a inconstância ainda nesse mapa do Inferno, eu acho que ainda deu um bom jogo pra gente ver. 16x3 no primeiro mapa nem entrou no seguidor. 16x3, então fecha a série. A gente passa a régua em 2x0 pra equipe da NRG. Que continua ainda com o sonho. Já a equipe da Hellraiser vai pegar o avião, vai embora da casa. E só numa próxima vez. E, cara, nesses dois mapas a gente poderia ter até uma mirage no terceiro. Mas na terceira aí ficaria realmente uma batalha de quem ainda tá um pouco mais bem estruturado mentalmente, né? Porque eu acho que assim, a equipe da NRG começou a dar aquela chocada e realmente oscilou dentro da partida. Isso foi muito prejudicial, permitiu que a Hellraiser crescesse. E quando você coloca o Oxi na partida, você coloca o Issa na partida, aí já começa a azedar um pouquinho. Porque a equipe da NRG individualmente não é tão superior assim, Bidão. Eu acho que eles têm aí um nivelamento tático e técnico, né? Mas a diferença é estar no tático. E a equipe da Hellraiser não conseguia desenvolver isso. Mas depois começou a entrar como time, aí você viu que equilibrou a partida. Tivemos um 16x13. É, nesse finalzinho de jogo, esse último round foi individual, né? Teve alguns rounds também que foram garantidos no individual. Mas acho que esse controle do... A equipe do Hellraiser... Eu prefiro muito mais jogadores do Hellraiser individualmente do que da equipe do NRG. Mas realmente hoje não era o dia deles. Não estavam com o dia bem. O bonde que principalmente, eu acho que foi um grande buraco na defesa do bom site da B. E, cara, às vezes o tiro não encaixa, às vezes a barra não pega. Não tiveram a calma pra manter ali e garantir a trocação melhor. A equipe da NRG venceu esse duelo de hoje e joga amanhã de novo, Kevin. É, isso aí. Tá de volta amanhã. A gente certamente vai fazer a narração. Então obrigado a vocês que estão acompanhando aí a transmissão da Starlight, do Star Series, Star League, SISO 5, né? SISO 4 foi recentemente. O Bidão não tivemos um intervalo tão grande, né? SISO 4 foi em fevereiro, né? E agora a gente já, no mês de maio pra junho, estamos tendo um novo campeonato. E um campeonato extenso, né? É um famoso suíço, só que com todas as melhores de três. A visão da opinião dele ontem que realmente o campeonato acaba sendo excessivo demais. O número de partidas, de mapas. Mas cansa bastante, acho que todo jogador também aí ficar jogando um monte de série MD3 também. Acho que o desgaste ocorre, principalmente também. Cara, acho que não cansa tanto pro jogador. Acho que do ponto de vista do jogador em si...